Eu não posso nem lembrar Quando eu me lembro da vontade de chorar Quando eu namorava com Maria Tonieta, filha de Dona Cinha Quando eu namorava com Maria Tonieta, filha de Dona Cinha Ela era uma marocinha, muito bonita e não sabia se expressar Toda noite eu ia pra pisar no seu pezinho pra ouvir ela falar Toda noite eu ia pra pisar no seu pezinho pra ouvir ela falar Deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé no lugar Deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé no lugar Eu pesava e não machucava, mas ela gritava deixa meu pé quieto E a rapaziada, escutando o grito dela e pesava essa doada E a rapaziada, escutando o grito dela e pesava essa doada Deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé no lugar Deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé no lugar Eu não posso nem lembrar, mas eu me lembro da vontade de chorar Quando eu namorava com Maria Bonieta, filha de Dona Cinhá Quando eu namorava com Maria Bonieta, filha de Dona Cinhá Ela era uma marocinha, muito bonita e não sabia se expressar Toda noite eu ia pra pisar no seu pezinho pra ouvir ela falar Toda noite eu ia pra pisar no seu pezinho pra ouvir ela falar Deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé quieto, deixa meu pé no lugar Música 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 Legenda Adriana Zanotto